Olá pessoal, hoje eu vim trazer para vocês o passo a passo desse mini lacinho feito em crochê que vocês podem utilizar para vários tipos de aplicações em trabalhos ele é muito fácil de fazer e gasta muito pouquinho material apenas com sobrinhas de fio você consegue fazer esse lacinho e fica muito lindinho então espero que vocês gostem e vou pedir vocês para curtir o canal darem aquele seu like, aquele seu joinha e se inscreverem para vocês sempre receberem as nossas novidades um forte abraço e vamos lá até o passo a passo vou iniciar o meu trabalho com o anel mágico vou subir aqui cinco correntinhas vou fechar um pouquinho mais esse anel mágico para que a gente possa trabalhar direitinho puxando aqui embaixo, tá? No início um pouquinho só vou fazer aqui dentro desse anel mágico um ponto alto triplo como é o ponto alto triplo? nós demos uma laçada na agulha duas laçadas na agulha três laçadas na agulha e aí então nós viemos aqui dentro e vamos trabalhar o nosso ponto vamos dar inserir a agulha buscar o fio trago para frente dou uma laçada tiro dois dou uma laçada tiro dois novamente dou outra laçada tiro dois e dou outra laçada e tiro os restantes dos dois que sobraram então eu fiz um ponto alto triplo vou fazer novamente o ponto alto triplo dou uma laçada duas laçadas três laçadas venho aqui dentro do anel mágico insiro minha agulha busco o fio que vem lá de trás do novelo eu trago para frente fiquei com as laçadinhas aqui dou uma laçada busco meu fio e tiro dois dou outra laçada e tiro mais dois dou outra laçada tiro dois e dou outra laçada e tiro mais dois o restante que sobraram então eu tenho aqui já três pontos altos triplos vou fazer continuar fazendo meus pontos altos triplos aqui dentro desse círculo mágico e vou completar aqui um total de seis pontos altos triplos eu vou fazer seis pontos altos triplos então aqui dentro já tenho quatro vou fazer mais dois agora que eu tenho meus seis pontos altos triplos eu vou fazer novamente mais cinco correntinhas três quatro cinco e vou fechar com um ponto baixíssimo aqui dentro desse anelzinho mágico vou fechar mais um pouco novamente meu anelzinho mágico tá depois nós vamos fechar o restante pra gente conseguir trabalhar vamos subir agora aqui as nossas correntinhas mais cinco correntinhas uma duas três quatro cinco vou dar uma laçada duas três laçadas e vou fazer aqui dentro do círculo mágico o ponto alto triplo uma uma duas três vou fazer mais seis pontos altos triplos novamente aqui dentro do círculo mágico fazendo então o outro lado do nosso lacinho agora que eu tenho aqui meus seis pontos altos triplos eu vou fazer aqui na pontinha vou subir aqui cinco correntinhas e vou vir aqui no círculo mágico e fechar novamente como nós fizemos do outro lado nós estamos fazendo desse lado aqui também vamos fechar agora puxar aqui essa pontinha do círculo mágico para nós fecharmos tá vamos puxar bem para fechar bem e vamos cortar o nosso fio aqui vamos puxar aqui a pontinha puxo ele todo aperto bem e olha gente já está formando assim aqui vocês podem colocar uma fitinha aqui no meio ou deixar assim mesmo tem um buraquinho aqui eu acho até bonitinho com esse buraquinho assim também aqui gente vocês podem usar dessa forma ou podem também pegar essa sobrinha de fio que sobrou aqui né que nós terminamos e você vem aqui com a própria linha e passa aqui no meio olha como é que fica e você vai fechar esse buraquinho aqui com as laçadinhas aqui no meio né só você deixar um pedacinho no final antes de cortar né e você fazer isso aqui aí agora sim nós podemos dar um nozinho aqui atrás com esse outro restante do fio que sobrou inicial né esse aqui foi o inicial e esse aqui foi o que nós terminamos deixamos um pedacinho a mais ali para trás então nós vamos agora puxar aqui puxar para o lado de cá para ficar pertinho do outro para a gente poder fazer aqui o nosso arremate puxar aqui porque veio dois fiozinhos pronto puxei agora sim nós vamos dar um nozinho aqui guardamos um nó e vamos esconder essas sobrinhas vou dar outro nozinho para poder ficar bem firme né não soltar ter certeza que não vai soltar então nós vamos agora escondendo aqui essas sobrinhas aqui por baixo das alcinhas passo aqui por trás minha agulha mais fininha né ela consegue entrar ali direitinho nós vamos puxar a pontinha assim para ir escondendo esse aqui é a mesma coisa do lado de cá nós vamos também buscar aqui por trás das alcinhas busco meu fio esse restante de fio né busco ele e trago para cá tá vendo com o fiozinho puxado e aí fica agora vem e aí nós podemos cortar aqui esse lado aqui nós cortamos a pontinha o outro lado nós cortamos aqui também tem um barulhinho aí gente aqui nós vamos agora colar botamos uma gotinha de cola aqui que é para poder não ficar esse restinho de fio aqui né na pontinha aqui espichada vocês deixarem colar que ele fica direitinho não aparece essa colinha não tá gente vai ficar tranquilo essa colinha que eu estou usando aqui é uma colinha simples vocês podem usar a colinha que vocês tiverem aí tá eu uso essa aqui ó para erva isopor para trabalhinhos de crochê mesmo ela é muito útil então ficou assim agora nós podemos colocar em volta também os pontinhos baixos tá para fazer o acabamento ou você pode deixar assim também então ficou assim o meu lacinho de crochê gente é muito fácil de fazer gasta muito pouco material apenas com sobrinhas de fios você consegue fazer e você pode utilizar para aplicações em trabalhinhos de crochê espero que vocês tenham gostado se inscreva no canal para mais novidades um forte abraço e até o próximo vídeo se Deus quiser tchau tchau Obrigado.